Noite de sábado na cidade de Arapiraca e esse final de semana já começa bastante violento aqui na região agrécia do estado de Alagoas. Aqui na rua Paulo Afonso, no bairro Primavera, já é registrado o terceiro homicídio. Ainda não é nem oito horas da noite. Trata-se de Fabiano Alves da Silva, de 18 anos. Ele foi executado aqui a tiros de revólver calibre .38, nas proximidades da residência onde o Fabiano morava. Na rua Estudante José Acácio, também aqui no bairro Primavera. Infelizmente, a violência desenfreada. Em conversa com os familiares, com amigos, o Fabiano já tinha tido problemas com a polícia, ainda quando menor de idade. E por falta de conselho da própria família, que não foi. O irmão disse que ele sempre procurava andar com pessoas que não merecia tanta confiança. Infelizmente, esse é o resultado. Terceiro homicídio aqui na cidade de Arapiraca, apenas em um final de semana. E, logicamente, as autoridades tomando as devidas providências. A polícia militar já aguardando aqui o local. E é lógico, daqui a pouco, a chegada do IC, do IML, para que todos os procedimentos cabíveis possam ser tomados. E o corpo seja removido até o IML da cidade de Arapiraca. Mais um homicídio. Infelizmente, é registrado aqui na região agreste de Alagoas. Um jovem de apenas 18 anos de idade tem a sua vida tirada assim de forma, mais uma vez, com envolvimento, infelizmente, das drogas, de coisas erradas. E quem sofre são os pais, quem sofre é a família. Infelizmente. Nick Maroni é de volta com você nos estúdios. Fui. 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 Fui.